Eu cresci ouvindo que gatos não tinham sentimentos, pois foi assim que a minha família me ensinou que os gatos não são apegados aos donos, que os gatos só são apegados na casa, só são apegados na comida. Até que um dia, depois de muitos anos, eu resgatei uma gatinha, filhotinha, ainda bebê, da rua. Nós amamentamos ela, cuidamos, demos a ela todo amor, todo carinho. Aí eu comecei a ver realmente que existe diferença entre cães e gatos. Os cães que estão na rua, eles vão para perto das pessoas, pedem comida, mas já os gatos, por sofrerem tanto, tanto preconceito, na maioria das vezes, eles não conseguem chegar perto das pessoas. E foi assim que começou a nossa associação SOS Felinos, que vocês estão vendo. Hoje nós cuidamos de 35 gatinhos resgatados da rua. Todos esses gatos resgatados da rua, nós encontramos eles enlinhadas, ou seja, eram gatinhos bebezinhos. Nós cuidamos, amamentamos, acompanhamos o crescimento de cada um deles. Então, eu pude perceber que a relação dos animais são diferentes. E sim, os gatos, como os cães, como todos os animais, têm sentimentos. Não só têm sentimentos, como são muito apegados aos seus donos. Os seus gatinhos sentem a sua falta. Quando nós damos uma refeição para eles, eles até mesmo derramam lágrimas de gratidão. Eu sei que nós estamos passando um momento bastante delicado em todo o Brasil, mas que nós não venhamos a nos esquecer desses nossos irmãos pequeninos e menores, que foi ortogado a nós pelos planos superiores para cuidarmos deles com amor e com carinho. Muitas distribuidoras de ração não estão distribuindo mais ração. Sendo assim, nós só estamos encontrando ração para comprar no supermercado. E assim mesmo, está havendo uma limitação de cinco pacotes de ração que nós podemos comprar. Ninguém previa uma coisa dessa. Eu tenho certeza que não. Nem mesmo nós prevíamos. Mas a recompensa que nós temos ao ver esses lindos gatinhos crescendo, se alimentando, derramando cada lágrima de alegria, de gratidão, ronronando, fazendo carinho. Eu sei que nós não podemos salvar todo mundo e ajudar todo o planeta, mas eu sei que cada um de nós podemos fazer algo por aqueles pequeninos que estão próximos de nós. E eu atualmente trabalho como cabeleireiro, sou autônomo. Então, assim como muitas pessoas autônomas, eu também no momento agora não estou trabalhando. E nem o Marcelo, que está na frente da associação SOS Felinos também comigo. Ele é professor de história, mas não é efetivado. Ele dá aula apenas como substituto. Então, nós estamos passando por esse momento aonde nem mesmo com cartão de crédito nós podemos encomendar ração, areia, para esses meses que vem a seguinte. Mas eu acredito na Divina Providência. Acredito também em São Francisco e em todos os seres que entregaram essas 35 vidas nas nossas mãos que não hão de deixar elas desamparadas. Agradeço a cada um de vocês que tem nos auxiliado nesse projeto da nossa associação SOS Felinos. E que venha a continuar compartilhando os nossos vídeos. Gratidão.